E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online. Já te convido a se inscrever no canal, tá legal? Ativa o sininho de notificações. E também te convido a conhecer o curso de guitarra online, que é cursodeguitarronline.net O link tá na descrição. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, sobre cursos online. Por que eu devo fazer um curso online? Primeiro, tem um youtuber aí do mundo das guitarras, né? Que vem falando muito mal da profissão, músico. Ele é músico, enfim, alguns já devem saber de quem eu tô falando. Eu não costumo me meter em confusão, em polêmicas. Mas esse youtuber aí da guitarra, ele fez uma live e nessa live ele falou muito mal dos cursos online e falou que a profissão do músico acabou, que não existe mais possibilidade do músico trabalhar com música. Enfim, mandou o pessoal ir capinar capim, essas coisas todas aí. Então é o seguinte, eu vou te responder se vale a pena ou não fazer curso online e se a profissão do músico acabou, mostrando o aluno meu, mostrando resultados depois de 4 meses fazendo aula comigo através do curso de guitarra online. Ele tinha um milhão de dúvidas, ele estava perdido, né? E a partir do momento que ele entrou no curso de guitarra online, a visão dele da guitarra mudou, a visão dele de música mudou. Inclusive, outros alunos meus também que estão se aventurando no mundo profissional da música. Com coisas básicas, só que bem fundamentadas, isso torna a pessoa apta para entender o mundo musical, entender o mercado musical e tirar as suas dúvidas. Então, melhor do que eu falar, é o meu aluno falar. E esse aluno é o Areno. E aí família guitarrista, estou fazendo um videozinho rápido aqui para falar um pouquinho mais do curso de guitarra online do Daniel Sherman. E mais especificamente sobre isso aqui. Vocês estão vendo aí? Quem é iniciante vai ficar boiando nisso aí, igual eu fiquei. E a minha dúvida que eu mandei para ele foi essa daqui. Se não me engano, deixa eu ver aqui. Esse triângulo aqui. Que eu não sabia o que era e ele me explicou que isso aqui é um Mi com 7 mais. Se eu não me engano, é isso aí mesmo. É isso aí. Se eu estiver errado, me perdoe, mas é que ele me responde há pouco tempo. Mas a questão é a seguinte. Eu estudei na escola, no núcleo da Vila Lobos. E eles me deram isso aqui no primeiro período. Agora você imagina um iniciante pegar isso aqui no primeiro período. Ele não vai saber nada. Então, eu queria dizer para vocês que estão em dúvida ainda de fazer o curso. Vale a pena, porque eu estou nesse curso há quatro meses. E tem amigos meus que continuaram na escola e já estão no terceiro ano se formando. E muitas coisas que eu falo com eles, que eu aprendi no curso, eles não sabem. Ficam na dúvida, porque não aprendem da forma correta. Então, o que eu queria dizer, se você tem dúvida sobre esse curso, vale a pena. É baratinho. Paga... É... O que lá, em três anos, eu não aprenderia. Então, é... Pensa direitinho. Quem puder faz. É baratinho. Com certeza vocês já viram lá no canal. É mensalidade pouca. E vale a pena. Dá uma olhada nos vídeos lá no canal. Entendeu? E é isso aí. Valeu.